Bom, você já ouviu falar na plataforma Sucupira? Se você ainda não ouviu falar, agora você vai conhecer. Mas se você já conhece, vai ter dicas então de como não errar na hora de preencher. Vamos lá! Um portal público que garante transparência no acesso às atividades dos programas de pós-graduação do Brasil. Para quem não conhece, a plataforma Sucupira foi desenvolvida pela Capes em parceria com a UFRN e possui diversos módulos. O principal deles é o modo coleta, que tem como objetivo reunir informações para subsidiar o processo de avaliação dos programas já credenciados pela Capes. Além do módulo coleta, nós temos outros módulos também, como o módulo APCN, que são para submissão dos projetos de novos, de cursos novos. Existem outros sistemas que são de uso interno da Capes, mas também existe um sistema que é das pró-reitorias. Enfim, a plataforma Sucupira é um conjunto de aplicativos que necessariamente estão ali para dar suporte à avaliação da Capes. Para as instituições de ensino, a plataforma, além de facilitar, ela simplifica o processo de envio das informações e facilita a comunicação junto à Capes. O que muitos não sabem é que os dados coletados na plataforma Sucupira, além de subsidiar o processo de avaliação da Capes, também ajudam a definir políticas e investimentos. Muitos programas muitas vezes não recebem uma nota compatível com a sua qualidade apenas porque o relatório foi preenchido de forma errada ou não apresentou todos os dados. Elaborar um bom relatório na plataforma Sucupira exige muito mais que o domínio da ferramenta. Exige, na verdade, o domínio dos processos que compõem o funcionamento de uma pós-graduação em estricto senso. Não é uma tarefa só do coordenador, não é uma tarefa só da secretária. É preciso que os docentes e discentes participem efetivamente do processo de elaboração da plataforma Sucupira. Trabalhar com o currículo Lattes, onde estão as informações e como acessar essas informações são importantes. É óbvio que, por si só, o bom preenchimento da plataforma não garante o sucesso do programa e, muito menos, a progressão nos conceitos da Capes. O preenchimento da plataforma Sucupira não é uma tarefa banal. Exige o conhecimento do funcionamento do estricto senso. Exige que todos os atores, docentes, discentes, todos estejam imbuídos em fornecer dados que deem consistência às informações. Quando se tem a participação de todos nessa tarefa, se cria no grupo a consciência da importância de cada informação. Aí o processo fica muito mais simples e muito mais fácil. Esse foi o episódio do Como Faz de hoje, produzido pela equipe de comunicação do Comped. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas redes sociais e siga nosso canal no YouTube. Tchau! 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 Tchau!